Forra, Anjo Azul E dá mais uma chance que eu juro te provar Um homem quando ama nunca deixa de amar Já diz na minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Você já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor O tempo anda que desceu, meu beijo te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Nem dá mais uma chance que eu juro te provar Um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, Anjo Azul Fala, Diz na minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Ou se já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Essa desculpa não vai mais colar Fala, Diz na minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Ou se já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Não vai mais colar